Oi pessoal, começa agora mais um programa Karina Andriotti já com água na boca diretamente de Gingim Culinária Asiática. Gingim Culinária Asiática traz uma super novidade pra você e quem vai contar é o Sidney. É isso mesmo Karina, estamos com suco de laranja, a novidade do gingim, você comprando um prato, você ganha um suco de 300ml. Funcionário do shopping uniformizado, estudante trazendo a carteirinha, funcionários de empresa também mostrando a carteirinha ganha um copo de suco. Olha que máximo e tem também 10% de desconto no seu prato, além de ganhar o suco. Os funcionários uniformizados ou com crachá e estudante com carteirinha tem esse privilégio aqui no Gingim Culinária Asiática, aqui no Jaú Shopping. Então não perca tempo, vem direto pra cá pra saborear essas delícias e ainda tomar um suquinho. Vem pra cá. Colégio Uniei Estacolas Matrículas Abertas e Concurso de Bolsas também. Então ligue lá e saiba mais. Biquíni e companhia sempre com muitas novidades e é claro que a gente voltou pra ver mais e mostrar pra vocês, é claro. Emília, tudo bem? Tudo bem. Ah, aqui sempre, né, chegando coisas novas, buscando novidades, buscando sempre um diferencial pras clientes, né? A gente adora novidade e é claro que o programa vem pra mostrar pra vocês. Emília, começa mostrando então pra gente os laços, que são esses laços, que lindos, gente, pra você que tem menina, olha isso. Acabaram de chegar laços pra piscina de plástico, olha que charme. Demais, né, muito bem bolado isso. Olha esses daqui também, ó. Tem os menores e os... Um pouco maior. É próprio pra água mesmo, não estraga, tem alguns materiais que até estragam e combinam com o verão, né? A cara do verão e quem tem menina, né, as meninas sempre estão super charmosas na piscina, onde for. Então, nossa, um luxo, muito legal. Ai, achei o máximo. E o presente também, né? O presente é super legal. Super legal mesmo como presente. Olha, tão lindos, né? Bem legal. Agora, final de ano chegando. Primeira mão. Nossa, achei o máximo. Muito bem bolado mesmo. Agora, no fim do ano, né, tem bastante presente, lembrancinhas, assim, e é uma ótima opção também. Fora aniversário, mas é uma opção também. Tem várias coisas aqui que dá pra inimigo secreto, né, presente de fim de ano. Tem muitas opções também legais. E originais, né? É bem original isso. Bem legal mesmo. Boa ideia da pessoa. Adorei. E outra coisa que tá fazendo muito sucesso, que chegou e o pessoal tá amando, são os óculos da marca Havaianas. Você já ouviu falar? Não, não, não sabia que a Havaianas tava com óculos agora. Ai, que bonitos. Ele tem do lado a textura do chinelo, emborrachado, e alguns até na frente aqui também, eles são emborrachados. Ó, super verão também, né, porque na praia e na piscina você tem que ter um óculos mais específico às vezes, porque pode estragar, ele gruda mais também no corpo, aqui do lado, não cai tanto por causa desse emborrachado. E super verão. E com um óculos de super qualidade, né, tem a proteção, não é uma lente qualquer, por ser uma marca super conceituada. E muito verão, muito a cara do verão. Todo mundo tá amando, tem degradês de cores, né, azul com verde, assim, lente espelhada, colorida, né. Que legal! E bastante, bem alegre mesmo, bastante cores. É que agora eu tô com poucas opções, mas foi um sucesso, ó, a propaganda. Bem legal! Então, mais uma novidade que a gente sempre tá, né, saindo na frente, correndo atrás de coisas diferentes mesmo, né. Ah, isso é muito bom. A gente tem mesmo que trazer novidades. E legal que agrega, né, ao biquíni, ao maiô, né, a pessoa já vem buscar um biquíni, vai viajar, já leva o óculos, né. Isso é legal! É um complemento, né, é uma loja completa, que eu procuro ter tudo pra pessoa que vai viajar, tudo pra sua viagem, né, eu trabalho isso já desde o começo que eu abri a loja. Tem tudo que a pessoa precisa pra viajar e o resort wear, que é tudo que tem, tudo que você precisa, né. Tanto o biquíni, quanto a saída, que você já usa como roupa, quanto o chapéu, a bolsa, o chinelo, o óculos, a canga, né, e tudo mais. O laço agora de cabelo e outras coisas também que eu tenho aqui, que completam pra pessoa se surpreender, não ter que buscar em outro lugar, né. Já sai, já com tudo que precisa, na mala, né, então é legal. Uma facilidade, né, que você já acha tudo num lugar só, muito mais fácil, né. Com certeza, a sunga também, né, que vem com o marido, a bermuda, então a toalha, tudo já pronto pra viajar mesmo. Delícia! E aqui, o que você separou pra gente, Emília? Hoje eu queria falar um pouco mais sobre os tamanhos maiores, né, que a gente, desde que abriu loja, sempre teve, e sempre tive na loja, e essa inovação de montar o biquíni, então facilita muito, até nos tamanhos maiores. Então nós temos desde o P, né, desde o tamanho menor, até o tamanho grande e com todos os estilos, pra todos os gostos, né, pra pessoas jovens e também senhoras, e estilos diferentes, porque não é só o tamanho, né, que conta. E por poder montar, facilita mais ainda, porque você pode fazer com a sua cara, com o seu estilo, como eu sempre falo, né, que tem a tendência, a tendência tá aí pra guiar tudo, mas eu sou muito da opinião de você seguir seu estilo, seguir seu gosto, acreditar mais em você, e se vestir do jeito que você acredita, aposta, né, não só copiar, não só usar o que tá usando, porque tá usando. Então você tem que acreditar, saber a cor que dá certo na sua pele, o modelo que fica melhor pro seu corpo, né, dependendo do tipo de corpo que você tem, se conhecer e se sentir bem, tá bem com você mesma, né, não ter vergonha, não deixar de curtir um churrasco, uma viagem, por causa disso, porque tem muitas opções pra escolher. Exatamente. Exatamente. Então você vai encontrar alguma coisa legal, ainda mais agora com essa moda de cropped maior, quem tem mais vergonha, não vai mostrar tanto, fica super elegante, entendeu? Os maiôs mais altos também, mais fechados. Então não tem porquê, tipo, opções existem muitas mesmo pra dar certo pra todo mundo, né, então principalmente os tamanhos maiores também, que estão super modernos, que vêm pra atingir mesmo todos os estilos, né, pessoas novas, jovens, meninas novas, que querem, que precisam de um tamanho maior, ou a senhora, né, uma pessoa mais velha, que é uma coisa mais comportada até tamanho menor também, né, então é mais isso, é o estilo e a pessoa tá bem e tá feliz, né, não ficar satisfeita com sair daqui assim, feliz e, né, com a autoestima lá em cima pra poder curtir o verão, curtir a praia, a piscina, né, tranquila, assim. Feliz que achou, né, o que ficou bem nela, né, o que ela ficou bonita, porque acha, né, o que a Emília falou, com paciência, você provando mesmo tudo, você vai encontrar. Sim, muita opção, não tem como não dar certo, principalmente a revolução de poder montar o biquíni, né, isso é certeza mesmo, foi uma coisa ótima que aconteceu e montar com a sua cara, né, às vezes você quer uma calcinha, misturar duas estampas, fica super legal, mas às vezes combina tanto com a pessoa, quando a pessoa confia em si, assim, e tá bem, vai ficar lindo, a pessoa vai olhar e falar, nossa, olha que legal, você talvez nunca usasse, mas pra ela ficou super legal, porque ela tá bem com ela, ela teve coragem de usar uma coisa que ela achou que tava legal e combina mesmo, fica bom, entendeu, então tem que ter mais isso, mais originalidade, né, menos cópia, por favor, né, gente, tem, acho que vamos usar, acreditar mais no estilo e ousar mais, experimentar mais, entendeu, eu sou a favor disso, não ter medo e desde que você esteja bem com aquilo, que você esteja, não, eu gostei, então gostou, não precisa perguntar, ter dúvida, ter medo, entendeu, de apostar no que você gosta. Exatamente, adoro. Então mostra pra gente aí, um pouquinho do que você separou. Eu separei vários estilos de maiôs, hoje, né, não foco mais de tamanho maiores, desde com bojo, estampados, e tem todos os que tem estampa, a maioria tem liso também, né, cores lisas, o preto, o amarinho que é neutro, e cores às vezes mais, né, vinho, azul, mais claro, turquesa, eles todos têm a opção de colocar, você amarrar atrás, se você quiser, não amarrar no pescoço, né, você pode usar como camiseta, e, né, atrás bem fechadinho, um bojo super estruturado, pra quem gosta, e esse aqui, ele tem uma lateral mais larga, que dá uma sustentação melhor também, né, e a estampa aqui é super diferente também, né, uma estampa exclusiva da marca. Esse aqui, que é o estilo cropped, que eu falei, estilo mais alto, ele não tem bojo, mas aqui a gente pode colocar, tirar bojo, fazer várias customizações na peça. E esse tá super legal, a combinação de cor, né? Chique, quérrimo. Atrás, umas costas super diferentes, um decote lindo, mais fechadinho, porém, tem um pouco do, não é totalmente fechadão, assim, é o meio termo, né, então, super... Tem um ar sexy, tem um toque sexy aí. E uma estampa super legal pra praia, né? Tá mesmo. Uma combinação legal. Tem um maiô super diferente, que ele tem um forro control, que ele reduz medidas, é um forro bem, bem duro mesmo, bem firme, e ele dá uma... ele mantém... é, ele dá uma postura, né, vamos dizer. E, nossa, muita gente ama. É uma qualidade ótima, e tem também lisos, né, estampados, ele tem tamanhos a partir do M, e ele tá aquela, né, você sente aquela segurada na barriguinha. É mesmo, entendeu? E ele acaba reduzindo mesmo, né? Claro. Como ele tem um forro bem apertado, tipo uma cinta, ele é super legal também. Olha, gente. Tem um maiô. E ele tá fazendo muito sucesso, que é o maiô que já vem com a saída. Que ele já vem com a... você tira, ele já fica, né, tipo um vestidinho, e você amarra ele aqui, depois ele fica um detalhe do próprio maiô. Não acredito, olha que legal! Tá assim, na piscina, lá na praia, com o laço aqui, como se fosse um detalhe, aí, tipo, você saiu da água, a solta, pum! Legal, né? Muito legal! Aquela pessoa que é muito envergonhada, né? É, então, ele tem um detalhe legal, umas costas bonitas, tem o liso, mas já tá chegando estampas dele também. Nossa, o pessoal tá amando esse modelo. Muito interessante. É dois em um, né? É dois em um mesmo e, às vezes, você tá em casa também, pra nadar na piscina de casa, né, tem visita e tal, você já sai, já abaixou ali, já fica, tipo, um vestidinho mesmo. Olha, que legal! O pessoal pensa em tudo, graças a Deus! Tem também modelos super modernos, assim, de um ombro só, tipo esse, que também é super chique, e vai até tamanhos bem grandes, e fica muito elegante, até como um body, né? E, a partir do M, também já tem desse modelo. Olha, dá pra usar depois, como um body, uma blusa. É muito chique esse, tem o bojo também por dentro. E os biquínis, né, o crop, desde crop, de cortininha também, eles vão do P ao GG, extra G, e até tamanhos bem maiores, né, como se fosse um 54, 56. Nossa, vai até o 56, é? Cropede, sim, é bustos, todos vão até o 56, 58, dependendo da marca. Com certeza, tem pra todos os tamanhos mesmo. Esse é um exemplo de um cropped, né, GG, um tamanho já não tão, assim, plus, mas ele já atinge bem também. Tem um bojo dentro, tem uns super diferentes também, que tem babá, estampa, é maravilhosa. Mais ou menos, combinando aqui dessa estampa, pra gente ver o que dá pra formar os conjuntos, e também dá pra formar com calcinhas lisas, né? Todos combinam com lisa. Esse cropped é super legal, ele tem um babado que cruza aqui, e também vai até um tamanho maior, e tem também desde o P. Ele fica super diferente no corpo, né, um modelo diferente que veio agora. As calcinhas, tem mais um busto aqui, de bojo, super estruturado, com metal. Esse já vem fixo atrás, né, pra quem gosta, assim, de camiseta, mas também dá pra soltar, pra amarrar no pescoço. E esse aqui que também tá super diferente, com cruzadinhos. Ai, que bonito! Bonito, né, ó? Tem um trançadinho na frente, um cruzado aqui também do lado. Atrás umas costas nadador, bem cropped mesmo, que dá pra usar também até com roupa por cima, criando cada um, como eu falei, o seu estilo, né, e fazendo inovações. Aí, às vezes, você pega o biquíni, joga uma regata legal por cima, fica super diferente, aparecendo, né? Bem bonito. E o tradicional Hiplow, que também dá pra ser um tamanho legal, ó. Ele pega bem do lado aqui, ele veste super bem, e eu vendo muito bem ele no tamanho grande também. E desde o P, né, que também faz um sucesso esse modelo. E as calcinhas, tem desde hot paint, olha o tamanho, que legal, que vem bem aqui no umbigo, e esse drapeado do lado, que, nossa, ajuda pra caramba, tem uma cinta aqui, elástica, super legal, que dá uma firmeza, né? Então, tem esses modelos mais altos, os medianos, né? Esse aqui, que ainda é grande também. Olha, gente, é todos os tamanhos mesmo. Esse que é um tamanho mais médio, aliás, e as costas dele, o bumbum, ele é no fio, que a gente chama, é sem costura. Ele também veste super bem, deixa, fica super bonito no bumbum. Também naquela estampa, né, que tem os bustos pra combinar. Aquela calcinha que franze do lado, que você pode usar na largura que você quiser. Olha, são vários modelos ainda, né, de calcinha. Vários modelos ainda, tem muitos. Olha, tem mais ainda. E aqui tem uma mais, um modelo até mais moderninho, assim, de recorte, também, com uma faixa, que também fica super legal, mais suave no corpo, não aperta. E aqui tem um exemplo de saída de praia, de rendinha, que também vai até um tamanho maior, mas tem vários tipos de saída, que vem até combinando com a estampa. Então, assim, pra dizer que tem realmente, né, como agradar a todo mundo. Exatamente. Hoje mostramos mesmo. Que legal, Emília. E modernos, né, as estampas mesmo, que tem desde pequeno, tem no tamanho grande. Então, olha, hoje o plus size aí, surpreende mesmo, dá pra usar e abusar mesmo, né, eu falo que eu já fui plus size, e, olha, era difícil. Nossa Senhora, como era difícil. Não tinha roupa, imagina, maiô, era aqueles maiôs das nossas vozinhas mesmo, que tinha, não tinha uma coisa moderna, não tinha nada, não naquela época. Olha, hoje. eu acho que cada vez mais estão aparecendo marcas, assim, super legais, super modernas, que estão, às vezes, faziam plus size com cara de senhora, e não é isso. Nada a ver, né? Claro que não. Então, já parou isso, já acabou. Tem marcas fazendo tamanhos maiores, super modernos, super jovens, né, super com pesquisa, com tendência, com estampas exclusivas, que é o que precisa, né, para ter para todo mundo mesmo, e mais, na verdade, talvez até sempre teve, mas não tinha muitas marcas, tinham pouquíssimas. E agora, acho que já tem mais opções, né, que o que a gente precisa é isso, é opções, tem tantas marcas no Brasil, né, para a gente conhecer, buscar, então, tem muita opção para a gente mesmo, e acho que no tamanho maior também está, cada vez mais, as pessoas estão fazendo coisas diferentes e legais, né, estampas, estampas exclusivas, que dão um ar realmente diferente, né, não igual de todo, tudo assim, cara de que você vê por aí, né, que tem em todo lugar, não, com uma cara mais exclusiva mesmo, né, mais sofisticado, então, é isso, tem como agradar a todo mundo mesmo. O máximo, então, é isso aí, corre para Biquinis e Companhia, que você vai amar. Emília, obrigada mais uma vez, e logo, logo eu estou de volta para ver mais novidades. Tá bom, estamos aí, agora cada vez chegando mais coisa, e na próxima a gente mostra outros itens, outros segmentos, outras novidades. É isso aí. Um beijo. A loja Júlio e Lu está agora com várias promoções, vá até a loja e confira de pertinho. Ortigosa Colchões, vem aí com a Dica da Semana. Super novidade aqui de Ortigosa Colchões, acaba de chegar o Triliche, é isso mesmo, Guilherme? É isso aí, mostrar para o pessoal essa peça, que tem muita praticidade, para quem tem falta de espaço no quarto. É um beliche, que vem com mais uma cama auxiliar, então, a gente chamaria de Triliche. São três pessoas dormindo no mesmo local, em várias cores, tem uma cor mais clarinha de madeira, numa mais escura que essa, não sei se o pessoal consegue ver no vídeo, e na cor branca também, que é uma cor que vende bem para a molecada. Dentro dela também tem uma prateleirinha, para acomodar algumas coisas que a molecada queira deixar, e na lateral dela já vem uma certa altura, para proteger a pessoa para não cair. Ela já protege para a queda, a escadinha já vem embutida com o próprio sistema aqui de montagem, então ela é super prática e forte, um móvel sempre de qualidade como a gente preza aqui. Muito compacta, na verdade, e bem legal mesmo. Então, corra aqui para a Hortigosa Colchões, e garanta o seu. A loja Abub Kids está recheada de novidades em Melissa, e também nas roupas lindíssimas para meninos e meninas. Vá até a loja e confira. Agora eu vou até ali, mas eu já volto. Música 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 Oh, I've become Oh, I've become Oh, I've become Estou de volta E você aí de casa Não dê moleza não Agende a sua consulta Com Camila Geraldi Nutricionista O programa Carina Andriotti Foi até a Equilibrium Fomos gravar E mostrar pra vocês Tudo sobre A Ventosa Terapia Programa Carina Andriotti De volta aqui em Equilibrium Hoje vou falar Pra vocês, quer dizer, a Mariana Vai falar pra vocês e vai mostrar A Ventosa Terapia Que eu adoro E todo mundo me pergunta Se dói, como que é Então eu acho O máximo e quero mostrar Realmente hoje Na prática Aqui na matéria Do programa Vamos fazer No Murilim O Murilim Está aqui Vai servir De cobaia O nosso Modelo de hoje Vamos ver se ele vai Babar aí Ele vai relaxar Eu não sei Se ele vai conseguir Ele já falou aqui com a Karina gritando aqui no relato. Não dá, né, Murilo? É, comigo falando aqui, dando risada, vai ser meio difícil, né? Mas, uai, hoje é pra fazer a demonstração pra vocês. Mas tenho certeza que ele vai adorar, depois ele agenda com a Mariana um horário pra ele vir fazer mesmo. É, vai ter uns descontinhos. Olha lá, então, pra vir fazer de acordo mesmo. Mar, vamos começar explicando pro pessoal o que é a Ventosa, né? Pra que ela serve? Conta, explica pra gente. Tá. A Ventosa, na verdade, ela veio a ser conhecida nesse meio aqui no mundo através das Olimpíadas de 2016. Não sei se você se lembra, tem um pessoal que aparecia com umas manchas roxas nas costas, principalmente o pessoal da natação. Aí todo mundo falou, ah, será que apanharam? Foi abduzido, né? Não, é, né? O pessoal ficou curioso mesmo na época. Na época ficou muito curioso. Na época, porque era uma coisa diferente, o pessoal não conhecia muito da técnica, né? E uma outra forma, um outro jeito de conhecer também, o pessoal acabou conhecendo através daquele filme, o Karate Kidiz. Se assistiu, conferiu o Smith, né? Que aí teve aquele momento que ele tava lá no tatame, ele sofreu lá uma contusão, aí na hora ele não ia poder mais lutar. Depois aí o técnico foi lá, fez a Ventosa e ele ficou super legal e foi, ganhou a luta. Sim. Então, a Ventosa, ela é milagrosa, né? Mas se você der continuidade ao tratamento, não é numa primeira vez, que às vezes, até numa primeira vez você tem um relaxamento, mas não é sempre na primeira que você consegue todos os benefícios que a Ventosa traz. E o que a Ventosa é, na verdade? Ela é uma técnica muito antiga, né? O pessoal do Egito, o povo do Egito, o povo grego, que utilizava muito da Ventosa pra tratar doenças e pra tirar pus, né? De áreas que estavam cheias de pus, cheias de contaminação. Então, eles puxavam através das Ventosas, que eles utilizavam chifre de animal, não é? Nossa! Não utilizava os copinhos que a gente utiliza, né? Eram outras técnicas, eram outros instrumentos. Usava sanguessuga, né? Colocava aqueles bichinhos, sabe? Esses bichinhos? Utilizava pra tirar toda a contaminação do local, daquela região, pra melhorar, pra beneficiar o paciente, né? Era a única forma que eles utilizavam da Ventosa pra trazer esses benefícios que a Ventosa traz. Hoje a gente utiliza os copinhos de vidro e os copinhos de acrílico. E o objetivo da Ventosa é tirar toda a parte, todo o sangue que tá ali e cheio de toxinas, aquele sangue que a gente fala sujo, né? Sangue cheio de toxinas, tirar da região, do local onde você aplica a Ventosa pra trazer um equilíbrio, tanto energético, que a Ventosa traz, e também melhorar aquela região em relação a dores, né? Principalmente a atleta vem muito aqui fazer a Ventosa devido a essa estafa muscular que tem, devido às atividades físicas e tal, né? Então acaba tendo essa estafa muscular e a Ventosa, ela tende a melhorar, acalmar essa musculatura. E aí traz também o equilíbrio energético, né? É bacana. A Ventosa é uma técnica muito bacana, mas ela tem que estar junto, isso em qualquer técnica de terapia alternativa, holística, terapia energética, tem que estar junto com uma terapia também de autoconhecimento. Então, além da aplicação da técnica, a gente faz todo um trabalho de autoconhecimento pra que a pessoa entenda o que tá causando essa dor. Por quê, Karina? O que as pessoas hoje não entendem, principalmente o pessoal daqui do Ocidente? O Oriental entende muito bem disso, né? Mas o pessoal do Ocidente, não. Ainda não, ainda não. Já tá vendo um despertar, né? Graças a Deus. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte, toda situação que você passa no dia a dia, acaba exigindo muito de você e você acaba tendo uma emoção em cima daquilo, né? E se essa emoção, esse sentimento não for bem tratado, você acaba tendo dores musculares, dores no corpo, acaba indo pro corpo físico. Ou se vai. É, então, você sabe. Toda tensão, toda raiva, né? Toda mágoa que a gente passa durante a nossa vida, acaba tensionando o nosso corpo, acaba indo pro corpo físico. E o que a terapia alternativa faz? Além dela aplicar a técnica pra melhorar essa musculatura, melhorar esse corpo, né? Ela, equilibrar essa energia, ela vai fazer com que você também trabalhe o teu autoconhecimento. Por que você está sentindo esse tipo de sentimento? E como você tá lidando com isso? Porque a forma que a gente lida com as situações é que faz toda a diferença. Sim. Em relação à terapia, né? Então, às vezes, você enxerga uma coisa, é uma coisa tão pequenininha, mas você enxerga desse tamanho. E gera um estresse, gera uma ansiedade em cima daquilo. Aquilo ali, tudo vai pro teu corpo físico, não tem como. É o teu corpo físico que acaba sofrendo as consequências. Então, vamos, mãos à obra, e você vai falando também um pouquinho dela aí, conforme você for trabalhando. Um pouquinho de óleo, um pouquinho. Vou dar uma quantia considerável aqui, pra que a ventosa possa deslizar legal, né? Primeiro a gente vai fazer a massagem com a ventosa. Depois eu vou aplicar a ventosa no Murilo, pra equilibrar ele. Ok, Murilo? Tudo na sessão tem o seu tempo certo. Aqui, como a gente, né, tem o tempo da gravação, então ela vai fazendo meio, né, rapidinho, acelerado. Mas na sessão, tudo é mais devagarzinho, tem o tempo certo. Vou começar, então, fazendo a massagem com a ventosa. Então, eu aplico... Dói? Tá doendo, Murilo? Eu aplico, né? E aí, a gente vai fazer o deslizamento dessa ventosa. Tá doendo, Murilo? Tudo bem, hein? Isso aqui vai tirar toda aquela... Sabe aqueles carocinhos, aqueles nozinhos que a gente tem? Então, ela faz esse papel, né, da massagem. Já começa a fazer o papel da massagem, aquela massagem já relaxante, né? Ela vai ajudar a tirar toda a tensão, né, dessa coluna. Antes de aplicar a ventosa. E aí, a ventosa, a gente aplica. E às vezes até dói um pouquinho, né? Tá doendo, Murilo? Tá tudo bem. Eu, às vezes, sentia, tinha, às vezes, que eu não sentia dor, mas tinha, às vezes, eu sentia dor, sim. É, tudo vai depender de como você tá, né? Se você tá desequilibrado, vai doer mesmo. Não tem como. É, também, quando o tempo, quando fica roxo, né? Eu tive períodos em que não ficava roxa. E tive períodos de ficar bem roxa. Exatamente. E aí, às vezes, a gente utiliza, quando fica muito roxo, a gente utiliza da sangria. A sangria, pega uma agulhinha e faz a sangria. Tira aquele sangue parado ali, que tá ali, pra fazer toda a troca desse sangue, né? Então, tá. Vou ficar aqui um pouquinho, depois eu já vou pro outro lado. Se fosse, né, numa terapia normal, eu teria que estar do outro lado, pra não dar as costas pra câmera. É, não pode. Então, aí a gente vai fazer aqui do mesmo lado. Então, faz a aplicação da ventosa. Ó, já tá ficando vermelhinho. É que não dá pra ver, dá pra ver, cara? Vai, vai dar pra ficar. Tá ficando. Já tá ficando bem vermelhinho algumas áreas aqui, Murilo. Essa área aqui, a gente recebe muita atenção nessa área aqui da trapeza, do braço. A nuca, a nuca, o pescoço, né? Toda a parte de tensão, de raio, vem tudo nessa área aqui. A gente trabalha muito bem essa área. É que agora tem que ser rapidinho, né? Mas a massagem, ela dura em torno de 15 minutinhos, mais ou menos. A gente vai massageando toda essa região. Depois, eu vou colocar a ventosa. Aqui, ó, né? A nossa coluna vertebral. E vou colocar ela seguindo a coluna aqui. Porque cada área das nossas costas, da nossa coluna, corresponde a um órgão, uma víscera. Que corresponde a uma emoção. Então, se você, por exemplo, sentiu um momento de raiva, né? Aquilo ali te deixou estressado, você não consegue digerir aquilo, vai aparecer aqui na ventosa. Porque a ventosa também é uma forma de, eu falo, diagnóstico. Então, eu consigo visualizar aqui o que a pessoa tem através das marcas. Então, acaba sendo uma forma de você diagnosticar a patologia, né? É muito bacana. A emoção, pelo menos. A emoção. A pessoa está se ouvindo, a gente consegue visualizar. Eu dou sempre um espacinho entre um e outro, né? Tá doendo, Murilo? Não. Homem forte! Vamos ver se ele é equilibrado, esse homem. É! Está super equilibrado. Aí o pessoal fala assim, mas como que você sabe que eu estou sentindo? Eu falei, é, suas costas estão falando mesmo. Onde ficou roxo aí, né? Porque não são todas, né? Que ficam. Às vezes fica branco. Às vezes fica cheio de petequinhas, que a gente fala que aí são toxinas de alimentação mesmo. Olha, tudo influencia, né? E às vezes também não é na hora que fica, né, Má? Não é, às vezes não é depois. Às vezes fica dolorido, né? Às vezes tem a região e por que que fica roxo? Por causa das toxinas e o acúmulo de energia, que é devido ao estresse que a gente passa. Que é devido à nossa má alimentação, ao sedentarismo, que a gente não faz os exercícios físicos, né, carinha? No momento não. Vai ficar igual a Camila agora também. Tá louco, viu? A gente tem que pegar no pé das pessoas, né? É, pega no pé, no braço. Você tem, você tá sentindo alguma dor? Mas antes de você fazer a ventosa, você tava com alguma dor? Alguma dor no corpo, na... Nas costas inteiras? E no ombro. Ombro? Tá. Sem pergunta, porque aí a gente também coloca a ventosa nessa região, mais ou menos. Vai doer então, hein? Porque eu tinha nessa região. Também muita... A gente, quando a gente fica irritado, quando a gente sente raiva ou tensiona, às vezes pra dormir a gente dorme assim. E a gente não tem essa noção, na hora de dormir você nem tá percebendo. Você pode observar assim, já vai ficando vermelhinho. Vai. Né? Algumas até mais roxas. Algumas vão ficar mais roxas, né? Do que outras, a gente pode notar, né? Eu deixo em torno de cinco minutinhos, eu deixo a pessoa aqui no escurinho, escutando a musiquinha, né? Relaxando, porque assim, no começo, às vezes até dói. Você colocar a ventosa, ela no começo dói, mas depois ela dá um relaxamento grande, né? Na coluna, parece que você tirou um peso da coluna. Então, te dá realmente aquela sonolência, você fica mais zen. Zen, zen, zen. Essa é a palavra, a hora que a gente sai daqui. É, parece tirar um caminhão das costas. Então, eu deixo cinco minutinhos, depois eu vou tirar essa ventosa e aí a gente aplica uma massagem normal, faz um reiki, né? Ou algum outro tipo de terapia que, às vezes, eu acho que é necessário. Moxa, quando tá sem energia, eu aplico moxa. Então, tudo vai depender de como eu vou ver aqui, né? Como que vai ser o diagnóstico dessa ventosa. E ela traz grandes benefícios, ajuda no sono, sedia na ansiedade, né? Pessoa muito ansiosa, vem fazer a ventosa. Melhora o estresse, melhora dores, principalmente lombar, porque a gente tem muita dor na lombar, né? Sim, muita gente. Tem muito a ver com inseguranças, medos. A lombar tem muito a ver com isso. Controle. Porque a gente quer controlar tudo. Tudo, 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 tudo. Tem muita dor, tensão nos ombros, tem muito a ver com raiva aqui. Tem a ver com o fígado, né? O fígado tensiona muito os ombros. Porque a gente fica tenso, fica irritado. E a gente faz, né? Fica com aquela sensação de estar com peso nas costas. Sim. E aí faço a massagem e finalizo a técnica aí. Mas antes, como eu falei, antes de vir para a maca, a pessoa tem que vir conversar, desabafar, falar. Porque esse é o papel do terapeuta também, né? Trabalhar as emoções, o emocional, o espiritual e o mental e o energético. Que é a função do terapeuta holístico. É isso. Trabalhar todos os campos do ser humano, que nós somos, né? Todos em um só. Exatamente. Somos três em um. Exatamente. Vamos, vamos. É o cinco minutos, mas a gente finge que deu. Isso. Tá bom? Olha. Ah, já dá para ver. Já dá para ver que o Murilinho vai ficar. Já dá para ver. Nossa, você inteirinha rocha. Já sacou, já, né? Nossa. Marilu, sacou. Estão vermelhos. Olha que eu não deixei. Nem ficou cinco minutos. Se ficar assim, fica tudo roxo. Preto, preto. Roxo já está. Todas as áreas estão arroxeadas, né? O que que significa? Acúmulo de energia, acúmulo de toxinas nessas áreas aqui. É, área de, ó. Aqui não está tanto, né? Não, não basta. Porque aqui é a área de bexiga, intestinos. Mais aqui, o que que dá para ver? Pode falar, Marilu? É, mas a área assim, digestiva e a área de sentir. A área do sentir, que está, né, mais avermelhadinho, que é essa área aqui, e a área digestiva, né? Que é a área do digerir situações. Às vezes não digere legal, então, né? Fica aí todo o acúmulo energético. E agora, assim, o que dá para fazer são outros tipos de terapia também. Agora, ela, no caso, ah, eu posso voltar na semana que vem? Não, espera sair todas as manchinhas. Não vai tomar sol agora, tá, Marilu? Espera sair toda mancha, né? Para depois voltar. Eu sempre dou, assim, uns 10 dias para a pessoa. Eu acredito que em 10 dias, dependendo de como é, né, como é o corpo dele, né? Como que ele vai reagir. Daqui uns 10 dias ele volta e a gente vai continuar no tratamento. Até observar mudanças, né? Mas é isso. Muito bom! Adoro, gente! Se você ainda não conhece, se você quer melhorar aí, né? Seja na dor que você tenha ou quer vir, né? Esse equilíbrio energético da gente, né? A mente, tudo isso. O dia a dia mesmo, no desgaste, né? Eu aconselho, vem pra cá, agende o seu horário aqui com a Mariana, aqui em equilíbrio. Telefone, endereço, tá aqui na telinha. Então, é só ligar pra ela e agendar o seu horário. Má, obrigada mais uma vez. E a gente vai voltando. Obrigada a você, né? Pela abertura que o seu programa dá pra gente, que é muito legal. Imagina, eu quero agradecer, eu te dou. Um beijo! Você aí que tá no corre-corre do dia a dia, não tem tempo de preparar o seu almoço, não se preocupe, peça a sua marmita na cozinha da Mãe Tita, comida caseira deliciosa. É só pedir e eles entregam aí pra você. Adoro, como todo dia. Amo! Lanchoneteria vem aí com uma delícia, uma delícia atrás da outra, né? Vamos ver o que vem essa semana? Lanchoneteria aqui no Jou Shopping, sempre com essas maravilhas e eu não resisto, é claro. Esse prensado com queijo aqui é tudo, tudo, tudo de bom. Você precisa vir experimentar o seu. Olha, tem batata palha, salsicha, muito ketchup e maionese, tem vinagrete. Ai, gente, é divino, é muito bom. Vem experimentar o seu, maravilhoso. Claro que hoje eu vou experimentar também, né? Porque eu não vou deixar vocês aí sem saber como que é. Olha isso, olha esse queijinho aqui. Murilin, dá um close aqui nesse queijinho. Agora eu tô de boca cheia, não posso falar mais. Corre então aqui pra cá, Lanchoneteria no Jou Shopping. Pizzaria 2009, todo dia, rodízio de pizza pra você de segunda a segunda. Não perca. Cuide do seu sorriso com doutora Keila Cristiane Brochado, cirurgiã dentista. Agora eu vou pra um breve intervalinho e já volto. Música 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 Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar, senhora marcada, e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Música Se as fronteiras não são barreiras pra você, certamente, a gente fala a mesma língua. E ASG, inglês diferente pra você ser um cidadão do mundo. Música 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 Voltei! E você aí que tem o seu animalzinho, cuide dele com o Dr. José Maria Veterinário. Lá, Beliclinic, sempre inovando e trazendo novidades pra gente, né Ingrid? Lá, Beliclinic, hoje a Ingrid vai contar pra gente sobre o curso que a gente falou, né, na matéria passada, que ela foi fazer em São Paulo, né Ingrid? Tudo bem? Tudo bem, Caio, e você? Também, tudo jóia. Conta pra gente, então, como foi esse curso. Foi sobre harmonização facial, né? Isso, fui pra São Paulo agora, fiquei quase uma semana fazendo uma especialização. Eu já trabalho com harmonização facial, mas é um intensivo de umas técnicas novas, trazidas da Europa, pra ajudar mais ainda na harmonia e dar mais harmonia pra face. Que massa! E, então, a gente trabalha, né, normalmente pra harmonização facial com a toxina botulínica e com o preenchimento com o ácido hialurônico. Então, os dois, eles são feitos, dando uma harmonia, são utilizados pra dar uma harmonia pro rosto, tá? A gente consegue trabalhar pra quem se incomoda com o desenho do rosto. Então, por exemplo, quem tem aqui o rosto um pouquinho caído, né, um pouco flácido e forma os sucos, a gente consegue diminuir, consegue tirar, consegue levantar aqui essa maçãzinha do rosto, né? Conseguimos trabalhar com a harmonização facial fazendo esse contorno do rosto, que o pessoal pede bastante, né, pra deixar aqui a mandíbula bem marcada. Trabalhamos também com o preenchimento para fazer a projeção aqui do queixo, do mento que a gente fala, né? Então, pras pessoas que tem, porque, às vezes, a pessoa chega na clínica e não sabe que funciona desse jeito. Por exemplo, acha que tem muita papada, um exemplo. Só que o problema não tá nesse excesso, às vezes, de gordura da região, e sim no queixo, que é muito pra trás. Então, a gente consegue dar uma harmonia, né, preenchendo, dando volume, trazendo, fazendo essa projeção dele pra frente e dando uma harmonia pro rosto. Olha! Isso, gente! Olha! É muito bacana! A gente também consegue fazer a harmonia, desde o levantamento de sobrancelha com o preenchimento, pra quem se incomoda, né? Até o preenchimento em olheiras, pra quem se incomoda também com olheira profunda, marcado. Lógico que quando a pessoa tem também pigmentação na olheira, a gente faz um tratamento pra despigmentar essa olheira. E depois a gente faz o preenchimento. Ah, isso é legal! Foi bom você falar, porque normalmente a pessoa tem, né, já aquela... É, às vezes é bem preto, às vezes, né, na olheira. É, a gente precisa analisar qual é o tipo de olheira, né, por que que tá com essa olheira e o que tá causando, né, esse escurecimento da região. E aí a gente faz um tratamento e depois, quando a olheira for profunda, normalmente, quase todo mundo precisa um pouquinho de preenchimento, que tem uma depressãozinha nessa região, né? E aí a gente faz o preenchimento pra nivelar essa região. Porque muitas vezes a pessoa que tem essa região mais profunda tem um aspecto de cansada. É verdade! Então a pessoa fica o tempo todo, o dia todo, aparentando estar cansada. E muitas vezes não está. Muitas vezes está mesmo. Hoje em dia, normalmente, está. Está, mas tem gente que já levanta, fala, olha, acabei de acordar e tô parecendo que eu trabalhei o dia todo. Enfim, tô super... parece que eu estou super cansada e não estou. E aí é por causa dessa parte da olheira, né, a gente consegue também melhorar. Dá volume pros lábios, que nosso pessoal procura muito preenchimento pros lábios. Então quem tem o lábio fino, quem não tem o contorno definido, né, quem quer aumentar mesmo da volume ou apenas fazer um contorno, não quer nada que apareça, né, muito. A gente consegue também melhorar essa parte, né? E trabalhando em conjunto com a toxina botulínica, a gente consegue melhorias muito maiores do que só a paralisação do músculo e não ter rugas. Que coisa, né? Olha só o que a estética hoje faz pela gente. Quando que você ia imaginar que daria pra fazer tudo isso? Sem cirurgia, né, que é melhor. Sem cirurgia. A gente trabalha com várias técnicas, né, tirando a toxina botulínica e o preenchimento, pra tirar a diminuição de papada, melhora de flacidez, né, diminuição de flacidez no rosto, que antigamente só era conseguindo com cirurgia. Hoje a gente consegue através dos aparelhos e dos tratamentos estéticos injetáveis, né, e a toxina botulínica, a gente também consegue, voltando um pouquinho na toxina, ao utilizar, o pessoal acha que a toxina botulínica, ela é só para não dar rugas, né, pra não deixar contrair. E é aí que o pessoal se engana, porque os estudos da toxina botulínica, eles estão avançando tanto, e ela é uma caixinha de surpresa, ela ainda promete muita coisa pra gente, ela é muito recente, né, a descoberta dela. E ela promete ainda tanta coisa que a gente ainda não sabe, né, o pessoal já tá estudando, que vai surpreender muito, muita gente. Uma do que a gente pode fazer, né, pra trabalhar com a toxina, não sendo paralisação de rugas, de músculo, né, para não dar rugas, é através da toxina botulínica para diminuição de oleosidade e poros dilatados. Poros dilatados, poros dilatados e oleosidade do rosto? Quem tem a pele muito oleosa, que transpira demais, assim, chega a escorrer? É. E poros dilatados, ela trabalha muito com essa indução, né, de produção também ajudando na diminuição da oleosidade e no fechamento dos poros. Então, a gente consegue trabalhar, lógico, numa concentração diferente, num preparo diferente, num tempo diferente, é tudo diferente do que aplicar a toxina para não dar rugas. Mas a gente consegue usar ela e trabalhar para essa finalidade. E já melhora muito a textura da pele, até as manchinhas ajudam a melhorar. Olha! Diminuir um pouquinho. Que legal! Então, é bem bacana, é, a gente utiliza a toxina. Além de todas as outras utilidades, como a gente aplica a toxina para não deixar a ponta do nariz abaixar. Quando a pessoa está falando. Tem muita gente que... Não acredito nisso! Jura? É verdade. Tem muita gente que, ao falar, o nariz acaba descendo. Ao sorrir, o nariz acaba descendo. Então, a gente consegue aplicar a toxina para o nariz ficar sempre do jeito que ele está, lá, quietinho, sem se mexer. Paralisa aí, meu filho! Sim, a gente consegue fazer muitas aplicações. A gente consegue fazer aplicação em muitas partes, para o sorriso. Então, para quem tem aquele sorriso gengival, sabe? Que sobe aqui, ó. A boca a gente consegue aplicar para também não aparecer. Para essa abinha do nariz aqui, ó. A hora que a pessoa vai falar ou vai se comunicar que a abinha abre... Fecha aí, minha filha. Deixa ela fechadinha aqui do jeito que ela estava antes. A gente consegue trabalhar também. É muita coisa. Então, assim, tem muita opção. Então, a pessoa que se incomoda, ela pode procurar a gente. A gente pode vir na clínica, fala a sua queixa, que o que a gente conseguir fazer, o que a gente puder fazer e tiver nas nossas mãos para auxiliar, né? A gente vai trabalhar e vai melhorar. Olha que máximo! E aí, então, esse curso que você fez em São Paulo foi fazer... Aprender as técnicas para o poro dilatado, para controlar a oleosidade. Porque aí tem toda uma técnica diferente, né? Totalmente diferente, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a técnica de aplicação de paralisação, tá? Não tem nada a ver. É uma técnica nova, que veio da Europa agora. Então, ela está assim... Veio nos últimos congressos que teve lá. O pessoal agora está trazendo para o Brasil. E é uma inovação nessa parte de uso da toxina botulínica, né? Então, é totalmente diferente. Além, lógico, de novas técnicas também que teve nesse curso de harmonização facial. Então, novos jeitos de aplicação, novas formas de aplicação. Quando eles vão estudando e vão inovando, né? E vão passando para a gente. Está sempre melhorando. Que legal, gente! Olha que máximo! Por isso que você tem que vir para a Labelle. Aqui você faz com a Ingrid, que tem todos esses cursos, que sabe o que está fazendo. Vai fazer por aí, vai! Vai ficar com o nariz para cá, assim, o outro para cá. Vai ficar com uma bochecha, assim, a outra, assim. Vai! Vai! É! Porque, gente, eu estou brincando. Mas é brincadeira, não! Porque é sério isso! É a harmonia do seu rosto, né? Depois, você já pensou? Fica torta? Ficar com aí com... Né? Não é brincadeira, não! E é muito visual a aplicação. Tirando a parte da toxina, que é por anatomia, porque a musculatura, você tem que aplicar, né? A parte da paralisação da musculatura, do relaxamento muscular. Você tem que aplicar no músculo certo, para não causar nenhum efeito indesejado. A parte do preenchimento, além das técnicas para você aplicar certo, é no olho. Então, assim, você tem que ver. Olha cá, vamos aplicar um pouquinho mais aqui, que está faltando. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. E mulher é muito perfeccionista, pelo menos a gente aqui é, né? A gente fala, não, peraí, eu acho que está um pouquinho aqui, está precisando ainda. Não um pouquinho. E a pessoa vem para o retorno na clínica, não uma vez, mas até a gente não sentar e falar, não, ficou ótimo, a pessoa continua vindo. Porque na hora da aplicação, como a gente não usa anestésico, né? Na regiãozinha, ele fica um pouquinho mais inchado. Então, tem que esperar esse desinchaço, para daí a gente poder ver como ficou de fato, né? Até porque a gente mexe na região, então incha mesmo. E aí a gente, a pessoa vai retornando e vai retornando, até não estar perfeito, o paciente não se livra daqui. Então, isso é muito importante, você ter um bom olho, né? Ter um bom olho e ser muito crítico nisso. Às vezes o paciente nem percebe. Eu falo, não, olha bem, olha bem que aqui está faltando um pouquinho. Ai, é mesmo, está mesmo. Então, tem que analisar, tem que ver, tem que ficar certinho. Lógico que, assim, a gente não é simétrico dos dois lados, mas a gente vai colocar a simetria com o preenchimento, para deixar o mais natural possível, o mais igual possível dos dois lados. Sim. É, a gente não é mesmo igual. Não é possível. Se você pega, até tem um... A gente estava falando disso aqui na clínica semana passada. Você pega na internet, tem alguns sites que colocam a pessoa igual dos dois lados. Você já viu? Uma vez, eu vi uma matéria, faz muitos anos, no Fantástico, que ele pegou algumas pessoas, muito raros, são iguais. E eu fico marcado que disse que a Carolina Dickmann é uma pessoa que tem os dois lados iguais. Aí, se você pega, por exemplo, pessoas que a gente já conhece o rosto, famosos, e coloca os dois lados iguais, fica praticamente diferente. Lógico, você sabe que é a pessoa, mas não tem a ver com a harmonia do rosto dela, entendeu? Porque muda, porque a gente é diferente. E a gente sabe, tipo, uma perna é mais grossa que a outra, um pé é maior que o outro, é normal isso, não ser exatamente igual. A gente vê, às vezes, pela sobrancelha, uma nunca parece que está na mesma altura que a outra, no mesmo formato. Não fica, não é? É impressionante. É, mas a gente tenta, na hora do preenchimento, sempre deixar assim. E tem outros, tem os preenchimentos também para a mão, preenchimento para aquela mão, já dá uma pessoa mais idosa, que fica aquela mão que a gente percebe que já está mais flácida, né? Mais fina. Não sabia que tinha para a mão. Tem, a gente consegue fazer o preenchimento para a mão. É muito bacana. Dá para a pessoa que está com a autoestima baixa, ou que está incomodada com alguma parte do rosto, alguma... Ou diminuição, igual eu te falei, de contorno de lábio, volume de lábio, ou com o suco aqui mais aparecendo, a gente consegue melhorar, sim. Vem fazer uma avaliação que a gente consegue melhorar, sim. E aí eu explico, né? Tudo o que acontece, como é feito, né? E o método que a gente usa certinho na avaliação. Isso mesmo. Tem que agendar uma avaliação para você fazer e ficar linda, linda, linda. E daí só, para encerrar, a gente também quer lembrar que verão aí, chegando, né? Calorzão aí. E os tratamentos de corpo bombando, né, Ingrid? Bombando, gente. Então, se você não agendou seu horário, manda mensagem no WhatsApp, manda inbox, liga para a gente e agenda. Nossa agenda de dezembro já está completando. Então, assim, está... Os horários estão ficando difíceis, né? Ah, sim. E aí, às vezes, a pessoa acha que a gente não quer agendar, mas não é, que não tem. A gente tenta colocar todo mundo mesmo. A gente fica até sem horário de almoço. Acaba saindo mais tarde, mas quem quer fazer tratamento, já vem agendar, já vem fazer uma avaliação. Dá tempo ainda. A gente tem algumas semanas, um mês, né? Praticamente, para o final do ano, né? E vem aqui para a clínica, que a gente faz uma avaliação. E eu mostro para você tudo o que pode ser feito para melhorar a sua autoestima, seu corpo, seu rosto, flacidez, gordura, celulite, enfim, o que estiver incomodando. É isso mesmo. Ligue agora mesmo, ou chama no WhatsApp, no Messenger, Instagram, que elas respondem para você e você agenda aí a sua avaliação. Ingrid, obrigada mais uma vez e logo a gente volta para mais novidades que a gente adora. Eu que agradeço, Ká. Vem mais novidades por aí, podem aguardar. Adoramos! Um beijo! Faça agora mesmo o seu vídeo institucional com a produtora Maxplay Audiovisual. Agora, mais uma festa linda em Algazarra Festas. Final de ano, confraternizações, vários tipos de confraternizações. Vem então fazer a sua aqui em Algazarra Festas. É sim, vários tipos de cardápio. Você pode escolher entre massas, pizzas, salgados, ou comida também. Aqui o buffet é amplo, você pode escolher, tem várias opções. Você que vai fazer a confraternização da sua empresa, com as amigas, seja lá, de onde for a sua confraternização, venha fazer conosco aqui em Algazarra Festas. Temos vários tipos de cardápio, várias opções para vocês, num ambiente todo climatizado e delicioso, aconchegante para você e toda a sua família reunir aí na confraternização do final do ano, aqui em Algazarra Festas. E o IASG está com as matrículas abertas para todos os cursos. Corra para a escola! Agora o programa Carina Andriotti foi bater um papo com Marina Tureta. Hoje eu estou aqui com a Marina Tureta, que é uma amiga muito querida, que eu quis trazer aqui no programa hoje para contar a história dela de transformação, que é também um jeito de você ir de casa se motivar, né? de encorajar você aí também, que quer fazer uma transformação, que quer se movimentar e às vezes, né, não tem aquela coragem, ainda não tomou aquela iniciativa, né, Mar? Tudo bem com você? Você! Tudo jóia! Às vezes a gente fica meio parada, né, num... não dá aquele tchan na gente. E às vezes a gente, contando a história da gente, encoraja outras pessoas a se movimentarem, né? E podemos também incentivar as pessoas, que tudo é possível nessa vida, quando você tem vontade. Exatamente! Então conta um pouquinho pra gente, né, como que você era e o que aconteceu. Conta um pouquinho. Eu cheguei a pesar 140 quilos, por conta de uma depressão. E eu tomava remédios fortíssimos e eu quase morri. Tipo, tinha corticoide, corticoide engorda, né? Sim! É, e deixa consequências terríveis no corpo, tanto que eu aqui perto da Karina, toda maravilhosa, e eu cheguei a engordar por conta da depressão e tudo mais. E isso foi agravando. E eu me sentia mal, por conta que isso foi em 2009, não tinha tantas roupas plus size como tem agora, né, uma moda, um mercado mais amplo. Mas eu me sentia mal. Aí, tanto que eu comecei a emagrecer gradativamente, né? E disso, eu fui cortando a alimentação um pouco, sabe, fazendo mais atividade física. Por mais que eu ainda tomasse os medicamentos. E foi aos poucos. E eu nunca fui te comer tanto, sabe? Eu tenho uns... Como eu sou nervosa, ansiosa, essas coisas afetam o nosso psicológico e ficamos totalmente malucos, às vezes. E aí, eu fui emagrecendo. Aí, no ano retrasado, em 2016, eu emagreci o suficiente. Aí, eu procurei o doutor Luiz Felipe Prado e quis retirar as peles por conta de excessos, né? Porque eu gostava, me incomodava. E ele falava assim, Nossa, eu nunca fiz uma pessoa da sua idade que emagreceu tanto porque foram 70 quilos. 70 quilos, você perdeu, Marina! 70 quilos. Quantos anos você tem? Agora eu tenho 26. 26? Isso. Gente do céu! É verdade mesmo! Muito peso para tão pouca idade! É verdade. E aí, eu optei por tirar as peles, tanto que muitas pessoas me questionam, mas você tem secatrizes e tal? Eu falo abertamente, sim, eu tenho, porém, foi uma escolha, uma nova vida. E como todos... Ah, todo mundo, você é uma pessoa mais velha e pode dizer, todo mundo tem secatrizes, todo mundo tem suas marcas. E isso é bom também a cada um espaço para a gente também falar que não existe tanto aquela perfeição que tanto é mensurada. Exatamente. Que a gente é cada um, indivinos únicos e cada um tem sua história. Exatamente. E muitas vezes a gente questiona e julga as pessoas pela aparência e isso não é muito bom. Não. E nos mercados de moda, sim, eles excluem muito por conta daquele padrão mediativo, mas é muito pouco. Por estudos, é 0,1% do mundo que alcança aquilo. Para menos. E é complicado na sociedade moderna com Instagrams, com as redes sociais. Tem vezes, claro, que eu fico triste por conta de secatrizes, de marcas. Vou dizer que não, porque eu sou humana, como todo mundo. Claro. Porém, a gente tem que ver quanto a gente é mais forte do que isso. Com certeza. E lutar um dia de cada vez. Exatamente. Com certeza. Eu posso falar também porque eu perdi 50 quilos. Também. E também tenho as minhas cicatrizes, porque também optei pela redução de pele. Porque também não adianta nada você emagrecer e ficar com as peles. você tem que melhorar a cicatriz do que as peles. Na verdade. E eu não acho que a cicatriz nunca me incomodou. Nunca. Na verdade. Nunca. Eu nunca fiquei incomodada tanto que a minha cicatriz maior é na barriga. Eu tenho uma cicatriz de fora a fora. Na barriga de assim e de assim. eu uso crópide com a Estria. Todo mundo tem Estria. Eu tenho uma no braço. É claro. Não é. Você enxerga. Eu te mostrei. E é uma coisa humana. Eu sou humana. Você é humana. Exatamente. Então são coisas assim marcas da vida porque a gente vive. Você viveu. Você superou a obesidade que não era só uma questão de estética. saúde. Você poderia vir até morrer por causa da obesidade porque ela acarreta milhares de doenças. Né? Tem muitas. Muitas doenças. E ninguém escolhe certas coisas na vida. A gente vem com uma genética. A minha família carrega essa genética no DNA e eu não posso discriminar e esquecer de quem eu sou. De onde eu vim. Da minha origem. tanto que tem pessoas que já me perguntaram muitas vezes se essa cicatriz de braço é acidente. Por isso eu saio. Só um recado e tal. Gente, é meio delicado certas perguntas. E eu acho assim, ninguém é perfeito pra você ficar julgando o outro. Não é porque você pode ser magro geneticamente que você é perfeito. Não, desculpa porque estria e cicatrizes todo indivíduo humano tem. Com certeza. Toda a espécie, todos os animais tem detalhes, todo mundo tem e tá uma hora de parar com essa coisa de sua aparência. Valorizar a alma que é o mais bonito. Com certeza. Porque o corpo né? É. Padece, estraga, carcaça. É. Exatamente. O que fica mesmo é a alma, é o que a gente foi, é o que, é o legado que a gente vai deixar, né? Na verdade. Uma amiga uma vez, um dia vamos ter só uma foto. É. E não cicatrizes. Sou lheza. E grandes guerreiros possuem suas cicatrizes. É. E você jamais escala uma montanha sem deixar marcas. É. Exatamente. Não se engane com essa corruíza toda a estética perfeita que o mundo vende. Não se engane. Não, eu acho que eu seguia a Gabriela Pugliese no Instagram. Peraí de seguir. O que aquilo me acrescenta? Eu acho que a gente tem que buscar o que te acrescenta. O que te move a viver. Exatamente. O que que ela me move? O que que ela me acrescenta? O que que aquilo traz pra mim? Ela não é do seu ela não está no nosso meio de viver diariamente e ela tá tipo ela fala uma apologia de que tudo magro é perfeito e não é assim. Porque a Gisele Bint por ser Gisele Bint ela fala nós mulheres temos defeitos que nos tornam únicas. Gente, ela tem estria todo mundo tem e parem de criar. Ela tem e o biotipo dela é alto e magro. Entendeu? O meu biotipo é baixo e gorma e gordinha. Então é assim cada um tem um biotipo. E vamos amar mais as pessoas ao nosso redor do que ficar tanto romantizando tudo que podia ser perfeito. Porque nada na vida é perfeito. O perfeito não se existe. O perfeito se a gente fosse ninguém estava nessa encarnação para apreciar para a evolução. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E nem elas outro dia mesmo eu vi uma foto da Juliana Paz que postaram na praia ela de biquíni a revista ela tem celulite hoje. Tem. Até o nenê tem. Quem não tem é para hipocrisia. É um morro né gente? É. O amor de Deus. Meu e nem que você tiver uma alimentação regrada para a vida inteira você é sujeito a ter alguma coisa. Só se a pele delas cair de outro mundo e a minha é diferente ou a sua também né? Mesmo que você faça tipo você sabe mesmo que tenha a estética tão avançada com a gente a gente sabe que tem coisas que não é não dá para controlar no organismo. Não. Exatamente. Se fosse assim a cirurgia plástica não deixava cicatriz? O Felipe fala isso que ainda um dia quem sabe criam. Não é? Uma cirurgia plástica que não deixa cicatriz? Não é verdade? Quem sabe um dia nossa seria o máximo né? Seria. E eu aposto que elas tenham cicatrizes de cirurgia plástica. Claro que tem. Porque elas também só mostram o que convém não é? Claro. É tudo muito diferente do real. É. Exatamente. A gente está aqui dando a cara para bater é que a gente é de carne a gente é real. Somos reais temos marcas temos nossas tristezas nossas alegrias tudo. Exatamente. Nosso modo de agir de pensar. Mas o que fica né Má é que você é buscou emagrecer e conseguiu essa você teve a força de vontade de emagrecer e buscar isso sozinha perdeu 70 quilos assim na raça né? Deus a Deus eu falo que foi um milagre e eu ainda te falo tipo aqui que o meu objetivo muito maior de tudo isso porque eu falei outro dia um amigo eu não admito passar a minha vida sem deixar meu pedacinho na terra como você fala de mostrar incentivar as pessoas que a gente é muito mais que a casca que a gente é mais que o corpo vendido que a gente é mais do que um usar um número menor de calça tal eu conheço pessoas que não compram certas roupas porque não é do tamanho delas se for a maior mas é uma escravidão dramada essa coisa de beleza que enche o saco que você não pode ser você você fica com medo de não mostrar quem é você se você não usar o cabelo xpto a maquiagem tudo é um montado o mundo está montando pessoas não estão tendo pessoas autênticas livres desconstruídas de padrão não é tudo aquilo gente não quer dizer que uma pessoa tem estria ou cicatrizes ela é mais triste ou mais bonita que você não 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 generalize é feio e para mulher tenso né cara você sabe é tenso a gente sofre pressão a gente sofre perguntas olhares discriminação é é bem isso mesmo é bullying é tudo quanto é tipo de é é tudo quanto é tipo de coisa quando a gente é que nem quando era gorda e eu emagreci todo mundo achava que eu emagreci eu queria achar num padrão mas não era isso tem muita coisa por trás tem minha história tem um monte de claro exatamente a gente a gente coloca primeiro a saúde né em primeiro lugar né eu tava com problemas de pressão alta já tava carretando um monte de problemas de saúde você tem você tem que priorizar a saúde é claro que depois vem a a a vaidade que a vaidade tá ligada é a depressão depressão também mata então então é tá ligada tudo uma coisa a outra então eu queria o nosso tempo já está se esgotando que se deixar a gente fica o programa inteiro aqui falando disso porque é um assunto que extenso mesmo mas eu queria agradecer você de você tá aqui falando sobre isso que isso é muito importante se incentiva outras garotas outras mulheres né outras meninas que a gente tem que se unir pra isso mesmo pra não ficar presa a esse estereótipo não queria agradecer você viu Mar agradecer você todo o seu carinho e agradecer o seu depoimento aqui eu que agradeço K por ser uma oportunidade muito enriquecedora não só pra mim pra você e pra todas as pessoas que estão te assistindo e eu desejo muito sucesso e muita gratidão por você dar o seu espaço e ver que eu posso ser um grãozinho na terra que as vezes a gente fica desmotivado e triste por conta dessas coisas que já passamos mas não fica não não fica não que você tá plantando sua semente e ela vai florescer aí viu você tem muita força gratidão viu um beijo gente voltei 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 e agora vocês vão ficar com mais um quadro dicas da Jana Olá pessoal estamos em mais um dicas da Jana obrigada gente por vocês estarem nos assistindo gratidão imensa estamos crescendo cada vez mais obrigada por vocês estarem mandando aí no facebook as dicas as informações que vocês gostariam de saber e mandem cada vez mais gente não hesitem de mandar tá vocês estão cada vez crescendo e eu junto com vocês vamos lá então a dica de hoje será como entrar numa entrevista como conseguir uma vaga dentro de uma entrevista de emprego como se destacar como ser um diferencial né hoje em dia muita gente chega pra mim e fala Janaína nossa tá faltando emprego né tô não consigo entrar no mercado de trabalho o que que acontece o Brasil tá em crise na verdade gente tem muito emprego por aí na verdade faltam mãos qualificadas faltam pessoas que consigam fazer a sua parte numa entrevista de emprego quando você está sendo entrevistado você está sendo analisado então as perguntas são referentes ao que? pra ver se você tem um padrão pra entrar dentro da empresa por isso que eles fazem um processo de seleção o que que é seleção? é o selecionar a pessoa certa para o cargo certo recrutamento é qualquer pessoa vou recrutar vou chamar um monte de pessoa para aquela vaga e a seleção eu vou fazer a entrevista pra ver quem se enquadra na quadra isso é seleção por isso que eu você nós temos que nos enquadrar mas para eu me enquadrar primeira dica gente eu tenho que conhecer a vaga o grande erro de uma pessoa quando vai para uma entrevista de emprego ela não estuda a vaga ela não sabe o que a vaga está precisando quem é aquela empresa o que que a empresa busca então vamos lá eu estou indo para uma entrevista de vendas exemplo de repente chega lá na vaga a pessoa pergunta quem é você? fala eu sou Janaína eu gosto de viajar de comer eu gosto e começo a falar vocês acham que o entrevistador eles estão querendo saber quem é você pessoalmente? ele é seu amigo seu parente para ter essas informações suas? não então primeiro gente quando você for falar numa entrevista de emprego fala profissional quem é você referente a vaga ele quer saber se você está apto para trabalhar lá então o vendedor ele precisa de o que? ele precisa ser comunicativo ter ser simpático né ter uma boa comunicação então se você tiver as características da vaga na hora que ele pergunta quem é você responda fala olha meu nome é Janaína eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa gosto de lidar com pessoas sou extrovertida sou simpática mas não minta pega as características suas relacionado a vaga e exponha ela você está falando quem é você na hora que ele for ouvir isso ele vai falar uau essa é a pessoa que eu estou precisando tem mais informações próxima pergunta o que eles falam? quando eles perguntam de vocês fale para mim quais são seus pontos fracos eles querem saber quais são os defeitos que essa pessoa tem vamos ver se esses pontos fracos vai atrapalhar ela na minha empresa de repente você fala você está lá precisa para trabalhar com pessoas ela pergunta para você o entrevistado quais são seus pontos fracos e você responda olha eu não gosto de trabalhar com pessoas o que ele vai falar? ele vai ser maior educado com vocês mas ele já vai fazer um X no seu currículo vai falar essa pessoa não serve vocês estão vendo a importância de se preparar gente o mercado de trabalho é assim eu vou para uma entrevista eu tenho que me preparar uma pessoa que treina ela para ela ganhar a medalha de ouro vencer ela se preparou antes quantas noites sem dormir quantos treinos ela não fez na nossa vida a mesma coisa eu preciso estudar a vaga por isso que muita gente não consegue ingressar no mercado de trabalho então quem é você lembre-se responda em base profissionalmente estude a vaga quais são as suas características em relação a vaga pontos fracos quais são os pontos fracos que você tem que não vai te atrapalhar naquela vaga então se eu sou uma pessoa uma dica aí organizada demais se você for organizada é importante você falar isso no seu ponto fraco vocês podem falar assim para mim Janaína mas organizada demais é um ponto fraco gente você já conviveu com uma pessoa que é organizada demais chega a ser sistemática não é fácil não até mesmo ela sofre com isso chega a ser um ponto fraco mas para uma empresa uau isso é um sucesso porque uma empresa precisa de pessoas organizadas querem pessoas eles vão chegar para falar assim para você olha eu não consigo me organizar mas eu preciso de alguém para me auxiliar na minha organização entenderam ou pegue algum ponto fraco que você tenha e não vá te atrapalhar certo gente pontos fortes pontos fortes que você tem que vai te auxiliar então eu estou num setor de vendas pegue todos seus pontos fortes olha eu sou comunicativa eu tenho facilidade em persuadir um vendedor ele precisa persuadir as pessoas né convencer ele da ideia dele então fale é importante você destacar né quem é você lembrando profissional e outra base eles sempre perguntam por que eu devo te contratar procure uns quadros anteriores tem aí um que eu falei para vocês sobre marketing pessoal esse quadro gente eu falo muito de vender a sua imagem né numa entrevista de emprego quando eles falam por que devo te contratar ele está falando assim ó venda a sua imagem para mim você deve vender em relação profissionalmente olha você deve me contratar porque eu sou uma pessoa determinada eu vou vestir a camisa da empresa eu vou fazer acontecer enfim outra questão se você ele perguntar para você você teve algum problema com outra empresa alguma coisa que aconteceu se você teve não fale por que gente ele vai ter a base do que olha ela está saindo da empresa ele está saindo da empresa está falando mal para mim com certeza se um dia sair daqui vai falar mal lá você vai queimar a tua imagem certo então gente tem a postura profissional a postura começa na entrevista você sendo avaliado além de se preparar para algumas perguntas que essas daqui foram algumas só que eu citei tem várias perguntas média salarial que eles perguntam monte de coisa eu tenho que me preparar né outra questão também vá vestido de acordo com a vaga se um banco se você for para uma entrevista para um banco como eles trabalham de social vá social agora não é se eu for uma entrevista de uma loja de surf vou de bermudão não eu tenho que uma aparência limpa e agradável lembra se vista de acordo né lembra estou sendo avaliado então meninas não posso de decote não posso de qualquer jeito né eu tenho que uma aparência limpa e agradável eu já entrevistei pessoas gente chegando lá de coquinho de toda de shortinho não adianta você pode ter um currículo excelente ter uma boa postura mas a sua vestimenta não vai te contratar eu não estou em casa e não estou numa balada estou numa entrevista é isso que eu tenho que pensar meninos a mesma coisa arrumem o cabelo né não queira tirar o boné na hora porque fica o cabelo metade para um lado metade para o outro faça a diferença limpre as unhas gente coloque uma balinha na boca tenha uma postura começa por aí certo lembre-se você que se coloca por isso que você está sendo entrevistado ele vai te analisar daí se você passar é porque você foi bem daí entra o processo de conquista dentro da empresa conseguir altos patamares ser promovido ser diferencial certo gente fiquem ligados mais e mais estudem o cargo vê sua postura sua vestimentas lembra perguntas que eles fizerem tudo em base profissional nada pessoal por que tudo isso vamos lá você colocaria qualquer pessoa na tua casa você nunca viu a pessoa daí você abre a porta da tua casa e fala viu entra aqui claro que não uma empresa é a mesma coisa eles não vão colocar qualquer um não eles querem te conhecer eles querem ver se eles estão colocando a pessoa certa então eu tenho que me preparar para eu vencer para eu conseguir se não estou fora certo se prepare gente mais dicas perguntem entre lá na página Janaina Treinamentos e Consultorias no Instagram também façam perguntas fiquem ligados nos treinamentos que eu tenho por aí vai ter um treinamento top de preparação no mercado de trabalho estarei divulgando aqui também nas redes sociais gente invista no seu capital intelectual invista em você almeja o topo Deus te preparou para você conseguir o topo não aceite onde você está busque mais e mais e mais certo gente gratidão um excelente restinho de semana obrigada a todos vocês por nos assistirem nos acompanhar muito obrigada de coração e fiquem ligados nos próximos Dicas da Jana beijão pessoal por hoje eu fico por aqui fiquem com o vídeo do look tenha uma semana lindíssima abençoada e a semana que vem estou de volta com mais Karina Andriotti para vocês um beijo o look de hoje é esse conjunto lindíssimo de onça lá da Gabi Biju meu cabelo e minha maquiagem dos meninos do Alphabute Minhas unhas perfeitas de belas unhas esmalteria e o meu cabelo do Mega Hair é lá das lojas Débora Hair e o meu cabelo de novo e o meu cabelo não